Oito horas da manhã Tá Amor, tá tudo bem aí? Bom dia, acorda Ai, tá bom preguiçoso Vou te deixar dormir até amanhã de manhã Perder o trabalho e tudo mais Tchau Irmã, acorda Esses portugueses de matemática Não quero ir pra faculdade Vai, perde mesmo E fica burra Duvido que ela fique burra De tanto que ela estuda Ai, olha Ela vai voar da minha mão Eu vou levar O meu sabonete Já Não, meu Deus, de novo Sacrifício pra ver esse sabonete Eu vou ficar fugindo pela casa agora Esse sabonete Vamos ver que aqui Toalha aqui Banheira Banheira de espuma Boa 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 o 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